Fala pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Eu sou André Salvador e você está na Matemática Musical, seu canal de música. Ah pessoal, e antes de nós irmos para o vídeo, eu quero pedir para vocês aqui, deixa a sua inscrição aqui no canal, tá? Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque coisa boa tem que ser compartilhada, tá? Manda para aquele teu amigo lá que está começando a tocar, que tem dificuldade para afinar, manda esse vídeo lá que ele vai gostar, beleza? Então hoje eu vou passar para vocês aí sobre como afinar o violão sem precisar ter o afinador. É isso aí mesmo, tá? Porque geralmente quando você está começando a tocar o violão, né? Para quem é iniciante, tem muita dificuldade realmente em afinar o próprio violão, né? Não afinar com outros instrumentos, né? Ou afinar sem um afinador, tá? Porque às vezes você compra um violão que não tem afinador. Então eu vou te ensinar a você afinar o próprio violão com ele mesmo para ele ficar afinado, tá? Se você vai tocar com mais alguém, obviamente os dois vilões tem que estar afinados. Ou tocar na banda, então tem que usar o afinador. Mas se você for tocar sozinho, né? Então você pode conhecer essa dica de hoje, você vai conseguir afinar teu violão, tá? Então a dica é bem simples, prática. Vou te passar um macete que você vai pegar de primeira. Você já vai sair afinando já hoje, agora. Vai pegar isso aqui, vai ouvir e ver. Você já vai pegar teu violão e já vai afinar, beleza? Então faz o seguinte, pega o teu violão aí e vem comigo que eu vou te passar, beleza? Vamos lá então. Então é o seguinte pessoal, vou passar para vocês então como você vai começar a afinar teu violão, tá? Então você vai ter que ir aqui na quinta casa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Quinta casa. Então você vai pegar... Vai apertar nessa corda para afinar, ó. Vai apertar nessa corda para afinar essa corda de baixo aqui, tá? Essa aqui. Você vai apertar nesta para afinar essa corda, tá? Essa para afinar esta corda. Vai apertar aqui para afinar esta corda, né? E vai apertar aqui para afinar essa aqui. Então aqui, ó, para afinar essa corda aqui que seria a segunda, você tem que ir na quarta casa aqui, tá? E aqui, afina essa última aqui, tá? Então eu vou te passar o macete hoje, tá? Que vai você, por exemplo, já vai começar a afinar agora. Você já vai entender. Então, ó, vou apertar aqui que eu vou afinar essa aqui, tá? Ó. Então, tocando aqui, né, ó, as duas juntas. Você vê que ela está um som só, né? Eu vou desafinar ela para você ver o negócio, ó. Ó. Então, qual que é o macete? O seguinte, ó, você está vendo que o som está fazendo isso aqui, ó. Está ficando trêmulo, né? Ó. Né? Tem uma onda trêmula. Se eu desafinar mais, ó. Ele está. Então é o seguinte, o que você tem que fazer? Você tem que ir apertando a corda, afinando aqui, o som vai ficando cada vez mais suave, até que fica plano. Um som só, ó. Está bem, né? Está bem trêmulo, né? Ó. Vou apertar um pouquinho mais. Ó. Apertar mais. Está vendo que ela já começou, né? Antes ela estava bem tremida. Agora ficou uma onda mais suave, ficando cada vez mais, ó. Vou apertar mais um pouquinho, ó. 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 Né? Mais um pouquinho. Ó. Quase lá, né? Está um pouquinho a coisa, ó. De novo. Mais um pouquinho. Ó. Né? Mais um pouquinho. Parece que está... Ó. Um som só. Estou tocando as duas notas, ó. Vocês estão vendo aí? Né? Tocando as duas cordas e um som. Entendeu? Aqui está afinado. Está vendo que ficou um som só? Eu toco duas notas e ficou um som só. Ó. É como se fosse só essa aqui, ó. Ou só de baixo, ó. As duas juntas. Ó. Está vendo? Tem que ficar assim todas as cordas. Ó. Vamos afinar de baixo. Agora a gente vai afinar... Essa corda aqui, né? Vou apertar ela de cima, ó. Está quase, né? Como é que está aí? Né? Ó. É, está bem, né? Mais uma coxadinha aqui. Um pouquinho a coisa, tá vendo? Então, assim. Aí você vai pegando os detalhes. Está um pouquinho a coisa, né? Mas, né? Dá para passar a de baixo. Também tremula, né? Descer um pouquinho aqui. Ó. Hã? E aqui? Um pouquinho, né? Está um pouquinho tremula, né? Vou apertar um pouquinho para ver. Ó. Eu apertei mais. Ficou mais tremula. Então, quer dizer que está... Eu estou desafinando, tá? Então, tem a dica aí, ó. Eu apertei lá, ó. Ela ficou... Ela tremulou mais. Ficou mais tremula. Então, ó. Está desafinando mais. Tem que voltar. Ó. Quase, né? Né? Vamos voltar agora. Soltar. Ó. Vou só ficar menos tremula. Ó. Né? Se eu descer mais. Ó. Aí eu tenho que apertar. Então, assim. É uma coisa, gente. Vocês vão ter que fazer assim, ó. Se ela vai ficando cada vez menos ondulada, né? Fica planejando. Está afinando. Se ficar cada vez mais, ou está para cima ou está para baixo. Você tem que ir apertando ou soltando, tá? Geralmente, o ideal é você apertando. É mais fácil de controlar a atarracha aqui, tá? Então, com esse macete, você vai conseguir afinar o seu instrumento. Vai pegar o seu violão e vai afinar. Então, eu vou dar um adendo aqui. É o seguinte. Se você trocou as cordas do violão, não tem o que fazer, tá? A primeira corda, se afinar, essa de cima, tem que ter um instrumento de referência ou um afinador. Porque de ouvidos aqui, só se você for muito bom, aí eu dou o tio chapéu para você, tá? Senão, vai ter que afinar com um instrumento, tá? Mas essa afinação é para você afinar o seu violão, por exemplo. Você deixou um tempo parar o seu violão, né? E você pegou e viu que estavam as cordas afinadas ali, entendeu? Então, para você afinar o seu instrumento, é para você deixar ele afinado, tá? Não quer dizer que tem que estar na afinação dos outros instrumentos, tá? Para tocar em uma banda, por exemplo. Mas para você deixar ele afinado. Então, você aperta de cima aqui, ó. Você aperta mais ou menos lá. E você afina todas as outras a partir dessa de cima. Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, assim, não é muito difícil, tá? Um pouquinho aí de, né? Você vai tentando, você vai conseguir. Então, a ideia, né? Que eu quis passar aí. É você sempre observar se o som está tremendo ou não, tá? Então, a dica é essa aí. Se o som fica tremendo, né? Ondulado, assim. É porque está desafinado, tá? Quando fica um som só, né? Se você toca as duas notas e fica um som só. Então, é porque está afinado, tá? Então, essa é uma dica bem tranquila, assim. Que eu acho que vocês vão conseguir já pegar aí teu instrumento e já sair afinando, né? Então, eu espero ter ajudado vocês, tá? E mais, tá? Se inscreva no canal, deixe seu comentário. E compartilhe esse vídeo, né? Com seus amigos, né? Porque coisa boa tem que ser compartilhada. Beleza? Vamos lá, então.